Música 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 Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá. E que nós afirmamos. Nos是不是 gostam de fazer um desophrase. Nos estes como tal ecolas, os votosígenes são muito rápidos. Vocês são muito muito rápidos. Então vocês ao passo a 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 passo. Porque ele é muito difícil. Então, o que você quer dizer, o que você quer dizer, a gente que quer dizer, o que você quer dizer? E aí, o que é isso? Ele diz, Com Eu acredito que pela gravação de Deus, nós Hamos de cair do que transforme o arroso para o destino de Deus. Vígimos as coisas que não vão fazer a ensinamento muito feito e amém, meu pai, meu pai, meu pai, minha mãe, o qual ela foi, nos sentiremos, com uma forma de despedir. Percebamos, é só que nós temos um desquitado pelo amor. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Quem tiveram essa força? A verão é como nós somos bós, mas ou por nós. Você fala em termos de pedacão. Você afirma ou não é? Você não vai de, não vai de, não vai de, não vai. Você vai de, não vai de, não vai de. Vocês vão de, você vai de, não vai mais o programa, né? Você vai de. Essa é a a oportunidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto